Olha aí pessoal, começando mais um vídeo, mais uma promoção de veículos aqui no Feirão de Carros em Brasília Estamos aqui com o SSW4 2007, esse carro aqui já é isento de IPVA, está para vender aqui Peguei ela para vender, sou Alexandre Oscarros, sou corretor E peguei esse carrinho aí para vender, quem quiser comprar, entra em contato comigo Meu telefone vai estar aí na descrição do vídeo Olha o que é o SSW4, essa aqui é boa que já é isento, não paga IPVA Pneu novo aqui da frente, vou ver o de trás também, está tudo zerado os pneus, quatro pneus novos Preto metálico, comete muito novo Vale a pena você adquirir esse veículo porque não vai pagar IPVA Você vai usar um SSW4 diesel, um carro Hilux e não vai pagar IPVA Que bom, você vai pagar aqui em Brasília apenas R$ 97,00 de licenciamento Você vai pagar aqui, olha que carro show de bola esse carro Está bem conservado os bancos dela, olha Bem personalizado mesmo aí O volante dela não está gasto Ela é automática, tem multimídia, ar-condicionado digital O carro está em perfeito estado de conservação Show de bola Vamos filmar aqui a parte de cá Esse carro aqui eles costumam ser cinco lugares, porque sete lugares é só mais nova Olha, esse aqui é 2007 Banco dela show de bola, viu pessoal Olha, está a interna dela por fora, o carro está 100% bom, não tem defeito nenhum Quatro, pneu zero, não vi arranhado Eu vou abrir o capu dela aqui para dar uma olhada Olha, a estrutura Para mim até agora aqui estou sendo nota 10, porque eu não vi defeito Quando eu não acho defeito, para mim o carro é nota 10 Não tem nenhum arranhado, nenhum defeito Calçada de pneu, carro do senhor aqui Carro particular, deixa eu abrir esse capu Aí o pessoal abrir aqui para dar uma olhada na estrutura O que é estrutura? Estrutura é ver se o carro não foi batido Não é não, tudo originalzinho, selos como eu sempre faço Está tudo aí no lugar Eu olho tudo em esses lugares aqui, ó Frente, né, palhão frontal O motor dela é a diesel, motor turbo, interpuller 163 cavalos de potência Caminhonete, show de bola Para não falar que ela não tem um negocinho, tem esse desgaste aqui A pessoa puliu a mais do que devia Entendeu? Já vou falar o preço para você O valor dela, pessoal, 93 Ou, quer dizer, 93 não O valor dela, 97 mil reais, tá 97 mil reais É o valor dessa SW4 2007 Isenta de IPVA A diesel, né 4x4, 5 lugares Beleza? Se você quiser comprar Chama nós no zap, o carro se encontra aqui Em Brasília, aqui no Feirão de Carros Falou? Você me chama aí no zap Porque eu chamo o proprietário e vejo se está disponível ainda Falou? Esse preço aí está um preço imperdível 97 mil Difícil encontrar um carro dessa qualidade aqui Para mim esse carro aqui é nota 10 Não vi defeito, não Carro 2007 Para estar igual essa daqui é difícil, viu Que é nova mesmo, conservada Eu gostei do carro Espero que você que está assistindo aí Goste também do veículo, beleza? Deixa o like Se inscreva no canal, galera O sol aqui está quente, hein Muito quente Um abraço Se inscreva, divulga para um amigo Se você não precisar Manda nos grupos que você tiver Quem me ajudar é eu vender esse veículo Eu dou 15 reais de comissão Beleza? Tchau 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 Tchau